Olá galera, sejam bem-vindos a Dica Inesta, sou o Ginchuder, suba na corconda dele, isso aí garoto, ei mago, está confortável em baixo? Galera, vou ensinar vocês a deslizarem para trás e para os lados e vocês poderão fazer esses 3 movimentos em qualquer uma das plataformas que o jogo for lançado, seja no PC, no Xbox, no Playstation e também no Switch Porém, vocês terão que ter liberado ou liberarem duas habilidades ambas da árvore de habilidade e agilidade que eu vou mostrar para vocês agora As duas habilidades são esquiva e deslizar Agora vocês precisam entender os dois movimentos que vocês deverão fazê-los seguidos para que possam deslizarem nos 3 sentidos que eu irei ensinar O primeiro comando é da esquiva, vocês terão que mover-se para trás, para o lado direito ou o lado esquerdo em um desses 3 sentidos E ao mesmo tempo apertarem a tecla ou o botão, dependendo da plataforma que vocês estiverem jogando, do pulo E aí vocês irão esquivar para trás, para o lado direito ou para o lado esquerdo E em seguida, terão que fazer o comando de deslizar Para isso, vocês terão que correr E durante a corrida, vocês terão que apertar a tecla ou o botão que faz a mesma função que a BTR, mano De agachar E durante a corrida, vocês irão deslizar em meio de novo Desta forma Feito isso, galera, agora eu vou mostrar para vocês na prática O primeiro comando que eu vou fazer é da esquiva Vou esquivar para trás E em seguida, de forma bem rápida Para que não haja intervalo entre o comando e outro Vou fazer o comando de deslizar Lembrando, galera, que esta habilidade de deslizar No padrão do jogo, só é possível deslizar para a frente, como vocês viram Sendo que, nessa dica inédita A partir de agora, eu vou ensinar vocês a deslizarem para trás e para os lados E, mais para frente, vou explicar para vocês a importância disso E aí vocês entenderão o porquê vocês poderão aprender esses três movimentos Bora começar Vou esquivar para trás e, em seguida, de forma bem rápida, vou deslizar Feito Ainda levantei correndo para a frente, como poderia também ter corrido para um dos lados E agora eu vou fazer de novo, galera Sendo que no sentido contrário Vou esquivar de novo para trás E, em seguida, de forma bem rápida, vou deslizar Feito de novo E agora eu corri para o meu lado esquerdo Agora, galera, eu vou esquivar e deslizar para o meu lado direito Estou olhando para cá Para que eu possa calcular que este baú e esta manivela não me atrapalhem Para que eu possa passar aqui no meio entre eles Vamos ver se eu consigo Vou esquivar para o meu lado direito e deslizar logo em seguida Feito também E agora, galera Estou olhando para a sala onde está o mago Eu vou esquivar para o meu lado esquerdo E deslizar em seguida Vou tentar passar pela porta Chegando lá no mago Vou tentar calcular aqui Não sei se eu vou conseguir de primeira De repente eu vou bater na porta Não sei Vou fazer agora Vou esquivar para a esquerda E vou deslizar em seguida de forma bem rápida Feito Ainda passei correndo pelo mago Galera, a importância disso É que vocês não dependerão mais apenas Da esquiva padrão do jogo Que vocês podem ver Que ela é curta A distância dela é bem menor Que mesmo as vezes a gente esquivando dos inimigos Nas partidas E ainda ficamos perto Desde que acabamos ainda Levando um certo dano Então vocês poderão Usar Essas Deslizamentos Esses deslizamentos Como esquivas E aí Não consegui fazer agora Não fui rápido o suficiente E aí vocês irão Como vocês puderam perceber Esquivarem Em uma distância bem maior Dos inimigos de vocês E ao mesmo tempo Vocês irão Vão curtir E zoar bastante durante a partida Porque é muito da hora Fazer isso Nas partidas Galera Essa foi a dica inédita Que eu ensinei vocês A deslizarem para trás E para os lados Espero ter ajudado vocês Mais uma vez Que vocês tenham Entendido da melhor forma possível É só praticarem Que eu também tenho que praticar Que eu aprendi recentemente E assim que vocês aprenderem Vocês vão gostar E vão achar bem fácil Como eu também Quando eu acostumar Também vou achar bem fácil Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui